É mais difícil lutar no UFC ou lutar contra a lacração esquerdista? Caraca, que pergunta, hein? Já pegou você pesado cedo já. Cara, eu acho que é mais difícil com certeza lutar no UFC, né? O UFC são dois caras preparados, dois caras que treinam a vida inteira pra se bater. E lutar contra a lacração esquerdista é muito fácil, né cara? É só você mostrar a realidade. O UFC é mais difícil.